Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, olha só, tô aqui no Roblox e vou mostrar pra vocês aqui com essa atualizada meu nível de Robux subiu pra 500, através desse APKMOD muito top que tá no comentário fixado desse vídeo Mano, é um dos métodos mais top que eu já vi aqui no YouTube, esse APKMOD tá muito top mesmo Corre no comentário fixado, deixa o like e se inscreve no canal em 5 segundos Será que vocês conseguem? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5 Quem deixou o like e se inscreveu, com certeza vai tá conseguindo ser beneficiado com muitos milhares de Robux na sua conta, beleza? Esses 500 Robux aqui rapaziada, foi apenas um teste que eu fiz com vocês aqui nesse vídeo Mas se você quer pegar bem mais que isso, olha só Nesse vídeo aqui mesmo, eu vou tá mostrando pra vocês aqui o quanto de Robux eu consegui Mano, foram muitos Robux aqui em outra conta que vocês não tem noção da quantidade rapaziada Esse aqui é somente pra iniciativa de vídeo que eu tô mostrando pra vocês aqui que deu resultado Então é isso meus amigos, vamos pro vídeo, é nóis Sejam todos bem-vindos para mais um vídeozão aqui nesse canal Olha só, eu vou tá ajudando vocês a conseguir aqui muitos Robux na conta de vocês aí, beleza? Acabei de descobrir um novo método aqui que tá me ajudando muito, facilitou muito aqui Porque o Robux tá muito caro, então não vale a pena tá comprando Então resolvi trazer pra vocês aqui a forma que eu uso, né? Pra tá conseguindo deixar minha conta aqui lotada de Robux Vou logo falar pra vocês aqui que o link tá no comentário fixado, beleza? Mas eu espero que vocês assistam esse vídeo um pouco mais Pra vocês entenderem como é que vai tá funcionando na conta de vocês, beleza? Então, olha só, no comentário fixado esse link que eu tô deixando pra vocês Vai ter várias e várias dicas e vai ter uma coisa que é muito foda E é o que? É o link de um aplicativo que vai tá ajudando você a ganhar 25 mil Robux todos os dias na sua conta do Roblox, beleza? Então é isso aí, é... Tá muito simples, é só você ir no comentário fixado E lá vai tá acontecendo toda a mágica, beleza? Que é onde vocês vão tá conseguindo pegar outras dicas por fora E você sempre vai ter métodos excelentes aqui atualizados Pra tá conseguindo encher a sua conta com Robux, beleza? Esse método aqui muitos amigos meus já fazem Então, é... Já até trouxe no canal uma vez Porém, é... Tô atualizando pra vocês aqui o site, beleza? Falando no site, mano Esse site que tá no comentário fixado aí Ele é um site verificado pelo próprio Google Play, beleza? Então, não vai tá acontecendo de risco nenhum Se você tá perdendo sua conta, como eu sempre falo pra vocês É... Não tenta baixar a PKMod, beleza? Porque vai tá dando banimento na conta de vocês Ela pode tá sendo suspensa Assim que você entrar em alguma PKMod Mas o aplicativo aqui vai tá realmente ajudando vocês Então, cuida Vai no comentário fixado Aqui é meu saldo 501 Robux Pouquíssimo Robux Mas eu vou tá fazendo aqui E vou tá voltando Pra tá mostrando pra vocês aqui o resultado, beleza? Então, olha só, mano Já tô atualizando pra vocês aqui 450 mil Robux na minha conta Garante o teu também Vai no comentário fixado agora É isso, tamo junto Até o próximo vídeo